E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Dark Souls 2 A gente tá fazendo a gameplay completa do jogo, tentando pegar o máximo de itens E hoje a gente vai fazer uma área totalmente nova Na verdade eu falei besteira, no último episódio a gente fez a floresta dos gigantes caídos E hoje vamos fazer a próxima área Vocês viram que a gente já saiu do bonfire e já seguiu aqui pra perto Desta cabana aqui, e esta casa Tem duas passagens pela direita ali e pela esquerda tem uma entradinha E a gente vai se embrenhar aqui A gente fez uma adaptação aqui nas nossas armas Trocamos o escudo, um escudo que bloqueia 100% do dano E vamos descendo aí É comprido, é comprido porque a próxima área é muito bonita É muito enorme Tem um baú aqui com permissão Parma, não sei o que faz essas coisas A gente chega aqui numa área, aparece esgoto É, vamos tentar fazer o mais rápido possível Vocês que estão chegando hoje, nossa gameplay pula todos os diálogos, todas as animações Excetas do chefe, que eu acho tão bonito E a gente vai tentar fazer da forma mais rápida possível É, mostrando apenas quando tem inimigos diferentes Como derrotá-los Do contrário, a gente pula e depois já vai direto pra exploração Será que ficou claro o que eu faço? Bom, logo, logo, vocês vão entender Chegamos aí Torre de fogo de Raides É isso? Já temos esse amiguinho aqui Olha o tamanho dele Olha o tamanho desse menino Só tem tamanho, viu? Sempre procuro ficar atrás deles Tá vendo? Facílimo, facílimo Logo aqui à direita já tem um bonfire Acenda-o Mas não sente, senão os inimigos voltam A aparecer Tem mais um aqui na frente A área é bem bonita, olha só Tem uma catedral ali enorme Ali tem, sei lá A torre de fogo, né? Esse bicho é lerna, hein? Não vou nem Não vou nem desviar dessas pancadas Só tem tamanho, não dá muito dano Pegamos Pó de osso Uma FG Uma alma De um soldado O cara já olha pra gente No receio Nossa Quando você morre Esse inimigo que ficava aqui Não volta a aparecer Eu não sei por que É o único que faz isso Muito bem Às vezes a gente consegue matar ele Com duas pancadas Às vezes com uma só Aqui do lado já tem Talismã do Lloyd Ali à frente Nós temos um chefe Eu vou dar um zoomzinho ali Pra vocês verem E ele fica em cima de uma plataforma Em volta da plataforma Só quedas Pra não acontecer isso Não acontecer de você cair Ele pode cair também Você pode matar o chefe Num instante Num erro dele Mas a gente vai matar ele Na pancada Então Pra que você não caia Tem essas alavancas Que aparecem Depois que você derrota Certos adversários Você puxa ela E uma plataforma Vai subir De um lado Tem uma plataforma Do outro lado Que mais pra frente A gente também vai puxar Uma alavanca E vai subir Essa área tem dois chefes A gente vai primeiro Pra catedral Derrotar o primeiro chefe Depois a gente vai Ali matar o outro chefe E aí a gente conclui A gameplay Bom Temos essa área aqui Onde tem três amiguinhos O da espadona É o primeiro Que aparece Ele é tranquilo de matar Os outros É só isolar E derrotá-los Uma vez derrotados Os inimigos Nessa área Vai subir também Uma pilastra aqui Com uma alavanca E ela vai Fazer com que Suba outra plataforma Ali dentro Aqui nesta área A gente vai optar Pra esquerda Primeiro Tem mais dois menininhos Desse Depois que derrota Os menininhos Tem uma escadaria No cantinho Com Uma benção Divina Aqui eu acho Que não tem mais nada Viu Só seguindo aqui Pela escada Ali tem Uma área Que parece Que você pode ir Mas na verdade Não pode Vamos indo Que tem mais um cavaleiro Ali pra ser derrotado Nesta plataforma Uma vez derrotado O cavaleiro Outra pilastra Com alavanca Puxou As portas da catedral Vão abaixar É tudo tão enorme Tudo tão Absurdo Neste jogo Chegamos A catedral azul Vamos pegar aqui Mais uma Gema E aqui dentro Desse baú Tem um item Muito bom Mas no FG E o anel Um anel Essencial Pra gente Que não fica Usando os FGs Eu falo De uma forma Muito estranha Se não me decidem Vamos trocar Vamos trocar aqui O anel De espinhos Pelo Esse anel Que a gente teve agora O que ele faz Quando a gente está No formato de Hollow A gente perde um pouco De vida E agora a gente Não perde mais A gente também Usa um anel Que fica recuperando O HP Aos pouquinhos Tá vendo O HP Vagarosamente Vai subindo Concluída a área A gente vai entrar Aqui na névoa E a gente já vai Enfrentar o primeiro Chefe da área Vocês podem ver Ali a gente Já tomou um desacerto Pra se recuperar Pra quem jogou Dark Souls 1 Ouviu nossa gameplay Vocês vão reconhecer Esse menino Lembra o World's Time Muito Só que Sem ser dourado Os momentos Certos De atacá-lo Quando ele fica Um pouco Vulnerável Então fica sempre Com o escudo Pra cima Sempre a risco Ele fica andando Aí Uma boa Esses ataques Esses ataques Assim Que ele Meio que pula E te ataca direto Ou ataca de longe São os ataques ideais Pra bater nele Tem outros Vamos indo Com calma Você derrota ele Ele tem dois ataques Também mágicos Que é aquele que ele Aquele que ele mostrou no começo Que ele pula Cai sentado A gente Cometeu um leve erro Se você precisasse recuperar O momento É quando O momento do seu ataque Seria O momento De tomar o suquinho Às vezes Parece ser mais rápido Às vezes mais devagar É um chefe interessante Não é muito difícil Mas é interessante Vamos tentar sobreviver a ele Ele tem esse ataque Especificamente Esse ataque É indefensável Não tem como Vamos comendo O HP dele Bicho Olha lá Outro ataque A gente não tem Uma defesa mágica Muito boa Beleza Por algum motivo Um dos danos Não pegou Aí Derrotamos Com algum custo Nós o derrotamos Vemos um anel Uma almona dele E mais 26 mil almas No final A gente encontra Esse cavaleiro Transient being This is no place For be gone Ele não quer conversa Com a gente Mas eu acho Porque nós estamos No modo hollow Vamos abrir os baús Pegamos alguns itens Excelentes E aqui dentro Aqui dentro da Aqui dentro da catedral Descendo Aqui as escadarias Tem um bonfire O que a gente vai fazer agora A gente vai voltar Lá para o primeiro bonfire Mas antes eu vou dar uma passada E majula Usar nossas almas Também de volta Ao início Vamos Voltar para aquela estrutura E de lá Vamos para a direita Eu vou simplesmente Ignorar esses cavaleiros E vou para a direita Deixa eles Deixa eles A direita tem Algumas Tem essa escada E aí nós temos Outro menino Usando A espada longa Muito bem Resolvida A nossa situação Com eles Antes de entrar aqui No próximo chefe Tem um baú aqui Não sei se tem necessidade De pular Vamos mais um item Interessante E vamos para o chefe Apesar de um se assemelhar Com o Ornstein Esse não se assemelha Com o Smaug O HP dele Basicamente vai ficar Nas costas dele Vou tentar Ficar nas costas dele Não sei nem como Ele consegue ver a gente Através desse escudão Ele não tem Nenhum ataque mágico Apenas A nossa atual Barrinha verde Não pode nos fazer Nenhum mal Bem tranquilo Perto do outro Bem tranquilo São só esses ataques Com Lanças O número de almas Também Não é muito grande Feito Aqui logo em cima A gente já tem Mais um bonfire O Dark Souls 2 É bem servido De bonfire Todo lugar que você vira Tem bonfire Falar com essa dona Conversando com ela Depois ela Ela some Daí Não sei pra onde ela vai A hora que ela ri É porque acabou Ainda tem mais um pedacinho Esse mapa Vamos descendo aqui Essas escadarias Mas o pior já passou Amuleto do monastério Vamos indo Aqui vai ter mais Alguns cavaleiros gigantes Passando esses dois Vai ter aqui Mais uma FG Mais um monte de item Um monte de item Alma Soldado orgulhoso O Halbert Aqui vai ter uma escadaria A gente desce Vai ter outro soldado Grande Às vezes tem que dar Dois golpes Às vezes tem que dar Três Eu nunca entendo Aqui pra direita Acho que não tem nada Não É ao contrário Pra esquerda Não tem nada Nada mesmo Vamos indo aqui Pela direita Já tem Este elevador Não precisa ter Doad nele Saindo do elevador Mais uma área Aqui Essa está um pouco Inundada Também haverá Outros cavaleiros Subimos as escadas Não sei se vai ter Outro cavaleiro Aqui Acho que não À direita O que a gente tem É um baú Um baú Vamos Um set Do cavaleiro Se a gente for Para o outro lado Acho que vai ter Uma porta Uma porta Que está Quebrada Então vamos Descer de novo Para aquela parte Que está Inundada Vamos por aqui Será que tem Mais um cavaleiro? Não Acabaram-se os cavaleiros Aqui não tem nada Aqui a área Já fica seca É tipo uma caverninha E a gente já está Indo para a próxima Área Onde a gente vai Encerrar o vídeo Vamos Acender o bonfire Para acender Conversar com Esta criatura Vou te ver Vou trocar uma ideia Com a dona Só para vocês Verem o nome Da próxima área A gente vai aqui Se eu não me engano É a área Dos navios Fui para o lado errado Muito bem Para cá Isso A gente chega Nesta área Que tem No man's worth Mas isso Vai ficar Estão atirando A gente Vamos ficar Para outro vídeo Está aí A gente fez A área completa A torre de fogo Como é que chama Certinho Hydes Tower of Flame E também A Catedral Azul Que é curtinha É só uma catedral Mesmo E é isso aí Pessoal Está aí Mais duas áreas Feitas Bem curtinhas Bem divertidas Um chefe fácil Um outro Nem tanto Mais enjoado E a gente Explorou Tudo que tinha Para ser explorado Fica assim A gente vai Encerrando O vídeo Neste lindo Vilarejo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha A nossos vídeos A gente está fazendo Uma playlist completa De Dark Souls 2 Vai ser longo Vai ser longo E a gente já fez Dark Souls 1 Remastered Completo também Talvez nem tanto Mas A gente tentou Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Com a amizade